O que é isso? Não. E esse é o meu coração. Vamos ver. O que é que está fazendo? É isso aí. Nesse dia, o que é que é que você quer fazer? É que você quer fazer isso. Ah, que é isso aí? Você consegue fazer isso aí? E aí Não dá um pouco, não é? Ah? Você... Ah? Será que é o Tashiro? K...Kaito! Por que você está? Você... Por que você está fazendo isso? Se você está fazendo isso? E você está fazendo isso? Como é isso? Eu, por exemplo, tenho um produtor de produtor de um projeto de produtos de eventos, E um bom dia, eu estou fazendo isso. Mas... Eu não sei, mas eu sou o Tashiro de Mentos, Eu estou fazendo isso. Então... Não sei bem, mas se você não me engano, eu digo que eu não falo, não é? O que você sabe? Vocês são os meus, eu não me engano, porque eu não me engano, eu não me engano. Eu não penso em que estava ruim, mas essa história, eu não me engano, eu não luto. Tchau, tchau. 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 Tchau.